Fala galera, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Peça sua inscrição, peça seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos falar sobre Bruno Henrique, né? A proposta do Palmeiras foi de 2 milhões de salário e 20 milhões limpo para o jogador, né? Já que ele não tem contrato com ninguém, então ele ia receber uma luva de 20 milhões de reais. E muita gente falou, até o Zinho na ESPN falou, que o Fluminense tinha interesse na contratação desse jogador. E aí eu te pergunto, será que tinha essa bala na agulha o Fluminense? Claro que não, né? Acho que é um jogador que claramente está sendo disputado como cabo eleitoral do Flamengo e do Palmeiras para ver quem contrata, né? Mas tipo, para dar uma satisfação para o torcedor, é uma contratação que... Ah, o Bruno Henrique está jogando bem e tal, mas não dá para fazer 4 anos de contrato com jogadores de 33 anos, né? Daqui a 4 anos aí vai ter 37 e já sofreu muitas lesões na carreira. Então, o Fluminense não deve ouvir nenhuma proposta sobre o Bruno Henrique, não deve ir no mercado para contratar esse jogador, já que o Zinho falou, né? No programa dele lá na ESPN. E eu quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Abraço! Abraço! Abraço!